Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos aprender situações de problemas envolvendo multiplicação. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos retomar como é que se multiplica. E eu sempre pergunto, até quanto você sabe contar? Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a multiplicação através de situações, problemas e também vamos retomar aquela tabela, tabela de multiplicação. A tabela de multiplicação é um recurso muito bom, maravilhoso para quem está começando ou quem quer aperfeiçoar a sua multiplicação. Relembrando a multiplicação. Então essa tabela, vocês já viram na outra aula, é uma tabela que nos ajuda a multiplicar de uma forma bem legal, uma forma simples. Você olha para a tabela assim, você fica pensando que ela é difícil, mas ela é um recurso que vai lhe ajudar a aprender a multiplicar. Por quê? Porque a gente sabe que multiplicação, a gente às vezes pensa que é um pouco difícil, outros acham difícil, mas tem umas técnicas, uns procedimentos que você vai trabalhando para que lhe ajude a multiplicar. Vamos lá? Observe que a nossa tabela de multiplicação, nós temos de 1 a 9 descendo na vertical e temos de 1 a 9 na horizontal. E se você observar também, ela vai nos ajudar a multiplicar. Por exemplo, se você observar a primeira coluna, nós temos 1 vezes 1. Então se eu tenho 1 a vez 1, eu tenho 1. Aí você vai voltando aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Ele vai se repetindo. Você vai entendendo que o número, qualquer número multiplicado por 1, é igual a ele mesmo. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2, é 2. E assim, observe bem na telinha da TV. Vamos agora para a coluna 2. Veja essa coluna 2. 2 vezes 1, é 2. 2 vezes 2, é 4. 2 vezes 3, é 6. E esse colorido que vem nessa tabela lhe ajuda a observar e achar a quantidade que você está procurando. É importante que você aprenda o que é a vertical, que é o número descendo, na horizontal e que ele vai ser multiplicado. Esse que está descendo por esse aqui. E o resultado vai estar aqui na linha. Vamos observar mais um pouco. Veja só. Se você quer aprender números maiores, às vezes a criança no quartão de tia, esse número é muito grande. Mas você vem aqui, ó. 8, né? 8 vezes 2. Aí você tem o 8 aqui. Se você fizer 8 vezes 5, aí você vem na linha, sobe até o 5, que você vai achar. Isso é muito importante você aprender. O que eu peço a vocês? Que vocês repliquem, vocês desenhem essa tabela no caderno de vocês, para quando vocês precisarem. Aí, veja só. Aqui eu tenho o 6, aí eu quero multiplicar ele por 5. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu venho aqui no 5, aí subi, aí já acho a resposta quando eu desço. Aí aqui eu venho de novo 7. Aqui eu tenho o 21. Subi, achei o 3. Então, 7 vezes 3. Voltei, achei o 21. E assim a gente vai achando os resultados nessa tabela. Agora vamos aprender essa situação, problema aqui envolvendo multiplicação. Vamos aprender a resolver alguns problemas de multiplicação. Veja essa situação organizando os botões. Se você não sabe contar, você pode pegar carocinho de feijão, palito de fósforo e vai vindo, né? Aqui é a coluna descendo e na linha. Aí você vai contar quantos botões, quantos botões eu tenho descendo na coluna e quantos eu tenho na linha. Você observando quantos botões você tem na coluna, aqui a setinha mostrando a coluna e quantos você tem na linha. Aí você vai 1, 2, 3, 4 na coluna. E na linha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou contar 4 vezes 8. 4 vezes 8, eu vou contar os botões todos, eu vou pensar 8 mais 8 mais 8 mais 8. Que vai dar o resultado de 32. Vamos observar mais um pouco aqui, ó. Se você organizar esses botões em 4 fileiras de 8, com 4 colunas, o que você terá? Veja esse probleminha aqui. No primeiro exemplo que eu dei a vocês, tinha 4 colunas e 8 linhas. Aí agora vem o probleminha para você resolver. Se você organizar, se você organizar não em 4 colunas, não em 8 colunas, não em tantas colunas. Você vai pensando. Então os problemas matemáticos, ele vem nos ajudar a pensar como está aqui. Se você organizar o botão em 4 fileiras de 8 e 4 colunas, como é que você vai fazer? Então você vai notar que o resultado vai ser igual. Por quê? 4 vezes 8 é 32. E 8 vezes 4 também é igual a 32. O primeiro slide você viu que tinha colunas com 4 e linhas com 8. Aqui foi o contrário. Na coluna tem 8 e na linha tem 4. Para você aprender que, não importa se você vai multiplicar 8 vezes 4 ou 4 vezes 8, vai chegar ao mesmo resultado. Observando o que nós queremos na aula de hoje. Que você comece a compreender como resolver os problemas com matemática. Por exemplo, no slide anterior a gente viu que tínhamos colunas com 4 e linhas com 8. Aí no segundo exemplo eu já trouxe colunas com 8 e linhas com 4. E pergunta como você resolveria isso? Como você conseguiria fazer esse problema? Se você organizar em colunas com 5, em colunas com 3, em colunas com 4, em linhas com 5. Aí você começa a entender o processo da multiplicação. Porque o que a gente quer é que você aprenda a resolver os problemas de matemática. E hoje nós estamos com multiplicação. Vamos observar aqui. Relembrando, observe. Total de colunas que você poderia ter. No primeiro exemplo a gente teve 8 colunas, 4 colunas com 8 botões. E aqui a gente teve, no outro exemplo, tivemos 4 colunas com fileiras de 8. E assim você vai entendendo e lendo a pergunta. Porque quando a gente vai resolver problemas de matemática, a gente tem que ler para compreender o que ele está nos perguntando. Vamos ver aqui. Aí observe. Total de colunas que tinha no slide 1. Total de linha que tinha. Total de botões nas linhas. Total de botões nas colunas. Então, esse pensar naquilo que você está vendo, em responder aquilo que está lhe perguntando, para chegar ao resultado, é que se diz que você está resolvendo situações, problemas. E hoje nós estamos aprendendo sobre multiplicação. Por exemplo, se você entende que o total de colunas eram 8 colunas, cada linha tinha 8 botões. 4 vezes 8. Qual o total de botões em cada linha? E aí você vai contando. 8, 8, 8, 8. Temos 4 linhas na horizontal e 8 na vertical, que é a coluna. Então, é importante a gente entender que o contar é necessário. A gente tem que ter recursos. O primeiro recurso foi a tabela. E se você não tem a tabela, você pode pegar sementezinha, carocinho de feijão, palito de fósforo e ir montando. Se eu tenho, por exemplo, 4 colunas com 8. Aí eu vou 4 vezes 8. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer 8 mais 8, mais 8, mais 8. 4 vezes 8. Então, a gente tem que entender que a multiplicação, com o passar do tempo, a gente vai estar apropriando dele. Vamos ver aqui o nosso mais um probleminha de matemática. Veja só. Vamos ler aqui comigo. Marta comprou mais botões e conseguiu colocar 8 botões em 5 camisas. Quantos botões ela comprou? Veja agora. Então, a gente sabe que ela comprou a camisa, comprou os botões para colocar em 5 camisas. Então, ela comprou 8 botões para cada camisa. Se você for observar, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 5, mais 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 5. 8 vezes 5? Ou vou contando de 5 e 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8 vezes 5, 40. Se você tem a nossa tabela de multiplicação, você vai entender, vai ali e procura. 8 vezes 5. Aí você vai descer, achou aqui, 40. E se você entendeu que ela pegou, tinha 5 camisas. Em cada camisa ela colocou 8 botões. Então, você vai dizer, 8, mais 8, mais 8, mais 8, 5 vezes 8. Como está aqui. Então, aqui eu coloquei para você entender que, se você tiver 8 botões em cada camisa, 8 vezes 5. Se você pensar que são 5 camisas com 8 botões, serão 5 vezes 8. Mas o resultado será o mesmo. Então, é muito importante você entender que, leia um direitinho o problema que está sendo exposto para você, leia para você entender e vamos ver que nossa aula terminou, temos o nosso desafio. Vamos escrever, vamos escrever a tabuada de multiplicação. Se você vai escrevendo a tabuada de multiplicação, aprendendo a multiplicar, quando chegar nos problemas de matemática, será bem mais fácil para você. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.